Os caras começam brincando, aí quer terminar brigando. Negócio de amador, negócio de menino. Estou aqui mais uma vez no pentebol, gravando, já joguei, já ganhei duas. Duas, dois a um com o meu time. Aí eles jogaram sem mim, empataram dois a dois. E a parada hoje vai ser empato. E no capacete, no teu óculos. Descendo do ônibus. Atiraram na minha cabeça, doido. Tem condição, vai. Atiraram na minha cabeça, homem. Eita, Pedro. Você está mesmo na minha nuca, meu irmão. Caramba. Caramba.